salve galera esse vídeo aqui hoje é um pouquinho diferente é para mostrar os controles que está trabalhei durante a semana para estar entregando então aqui nós temos controle arcade nós temos fliperama multijogos e controle arcade nós temos fliperama profissional e nós temos também o fliperama e controle arcade aqui então são vários clientes aí aí é como a gente vai estar embalando para enviar resolvi fazer esse vídeo rápido aqui para mostrar que nós temos ali em cima o fliperama multijogos depois nós temos um controle dual super nintendo mais um fliperama multijogos mais um fliperama multijogos o rio nós temos outro fliperama multijogos do iori e do kyo aí depois nós temos o do rio aqui de novo dois rios todos o de azul é fliperama e multijogos o do rio branco aqui é fliperama profissional tá por ficha ele tem um controlador por ficha o pessoal que quer colocar aí na sua lanchonete seu bar o que for só ligar na tv de hdmi e está vendendo as duas fichinhas aí esse dois corte também fliperama multijogos controle arcade esse do maio com o sony também liberando os jogos aí nós temos aqui no star wars também fliperama multijogos e no final aqui o outro do iori do kyo que também é fliperama profissional o galera isso aí agradeço a vocês têm acompanhado o meu canal aí tem assistido os vídeos aí esse aqui é mais um pouco do meu trabalho aí o pessoal tem conhecido o meu trabalho mais pelo youtube mesmo é que os anúncios do mercado livre tem o link tá na descrição quem quiser conversar diretamente comigo antes de efetuar a compra é tem vários links aí abaixo na descrição meus contatos estão aí whatsapp facebook todas as redes aí o difícil para mim galera é atender chamadas tá atender chamadas é difícil porque eu tenho que parar de trabalhar para ficar atendendo agora no whatsapp web e nas outras mensagens é tranquilo só que eu paro um pouquinho eu atendo todos vocês bom galera é isso aí aquele abraço valeu e aí